Lateral Lucas, Mineiro de volta ao futebol do Coquitins, vestindo novamente a camisa do União. De volta, estou feliz pela oportunidade, me preocupou, pensei duas vezes e quis voltar. Como é que está o Lucas Mineiro, depois do período que você saiu do União, essa temporada que você esteve fora, Lucas? A gente veio jogar o Carioca 2, tive mais experiência ainda, sempre bom, né? A gente está pegando a experiência, voltei agora para o esporte, fiquei feliz também por voltar para o mercado. Foi expectativa muito grande para a gente chegar no final, mas foi um dúvida que foi para a gente. Como é que você vê esse grupo aí, você que já chegou na quinta-feira e já está treinando com o grupo, Lucas? Deve ter muitíssimo qualificado, dois muito experientes, qual o grupo do ano passado também é muito bom. Coisa muito boa, os detalhes a gente não conseguiu. O torcedor pode esperar uma temporada boa do Lucas Mineiro? Se Deus quiser, a gente trabalha para isso. Então vamos mandar o recado aí, porque dia 28 tem estreia aqui em Araguaína contra o capital. A gente vai conseguir o Araguaína, você vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente.